O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O presidente da Assembleia Legislativa e o reitor da Universidade Federal assinaram na manhã desta segunda-feira o contrato para a realização de concurso público para preenchimento de cargos no Legislativo Estadual. Foi assinado nesta segunda-feira, dia 12, um contrato entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Biauí para a realização de um concurso público. A solenidade foi na presidência da Assembleia Legislativa, onde o presidente da casa, deputado Temisto Alquisfilho, e o reitor da Universidade Federal do Biauí, José R. Matéia Dantas, assinaram o contrato, testemunhado pelo deputado Lima e pelo médico e professor Lira. O edital será lançado no dia 26 deste mês, com 41 vagas nos níveis médio e superior. Essa já é a terceira vez que nós firmamos essa parceria para a realização de concurso pela Universidade para preenchimento de cargos na Assembleia. Então, mais uma vez estamos aqui fazendo essa parceria. E, como ele falou, escolheu a Universidade por conta da credibilidade da instituição, da sua comissão permanente de processo seletivo. E, como eu falei, para que tenhamos essa credibilidade é preciso que nós assumamos só aqueles compromissos que podemos cumprir. Há uma demanda muito grande de concurso, mas nem todos nós podemos atender. Mas esse pedido do deputado, pedido da Assembleia, nós não podíamos deixar de atender. Então, estamos aí trabalhando já. Dia 26 lançaremos o edital. Em janeiro teremos concurso para a gente preenchimento dessas 41 vagas de servidores da Assembleia Legislativa. A previsão para a realização do concurso é para o mês de janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa anunciou que a posse dos aprovados será no mês de junho de 2020. Nós queremos dar posse até o mês de junho do próximo ano. A Universidade Federal tem um rito dela, ela que vai dizer como é que vai fazer. Mas eu espero que até junho do próximo ano a gente tenha dado, vamos dar posse a estes novos servidores da Assembleia. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Após a solenidade de assinatura do convênio entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Piauí para a realização de um concurso público na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa e o reitor da Universidade Federal do Piauí receberam outras autoridades. Nós nos comprometemos aqui, juntamente com o senador Elmano, que estava aqui presente nessa reunião, está vendendo na emenda parlamentar para a ampliação e instalação dessas UTIs no Hospital Universitário para a cirurgia cardíaca, que aí vai aumentar a possibilidade de mais de 100 cirurgias por ano no Hospital Universitário e consequentemente melhorar a vida da nossa população e dar maior tranquilidade e mais saúde para o nosso povo. Nós vamos fazer uma reunião de toda a bancada com a Universidade. Eu, particularmente, já estou comprometido com a Universidade no investimento para uma startup, uma empresa inovadora. E é assim que a da parlamentar e o conjunto da bancada vai ajudar a Universidade a realizar as suas metas para atender a população jovem do estado do Piauí. Aproveitamos o reitor que estava aqui com o doutor Lira, cardiologista, responsável pela parte cardiológica do Hospital Universitário, que pediu uma colaboração a nós outros deputados e senadores que estávamos aqui para fortalecer a estrutura do setor de cardiologia da Universidade Federal. E nós nos comprometemos a dar uma ajuda, sobretudo para o custeio. Já realizam cinco cirurgias por mês, mas tem uma capacidade de realizar... Bom dia, aliás. Tem uma capacidade muito maior de realizar isso. Música, sonhos, oportunidades. O Telemusic é um grande descobridor de talentos da música Piauiense. Novos artistas têm a oportunidade de se apresentar num festival cheio de atitude, harmonia e emoção. A grande final acontece dia 17 de agosto, no Mirante do Monte Castelo, com o show da banda Top Gun. Imperdível. O Assembleia Focos está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, pelo canal 16.1, Sky HD, pelo canal 316.1, Vivo, pelo canal 9, NET, pelo canal 7 e Oi TV, pelo canal 215. Além da nossa rádio, Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.